World Carpets de volta ao Shop Tour com uma promoção ótima pra você decorar sua casa. Eles tem tapetes, carpetes, persianas e um estoque fantástico de produtos. Isso facilita pra baixar o preço também, não é isso, Uriel? Com certeza. O preço e condições, né? Entrega, colocação, tudo. Quer dizer, sem reclamação depois, né? Vocês entregam na data prevista, isso é importante, né? Fundamental. Agora, em quatro vezes sem juros vocês facilitam e até em quantas vezes? Em até dez com pequena cresce. Um pequeno acréscimo, bom. O estoque é fantástico e agora a gente vai mostrar a promoção pra você na World Carpets. Começando com o piso laminado. Tem várias tonalidades, a partir de quanto vai sair? Trabalhamos com duas marcas, Eucaflor e Duraflor e temos a partir de 33,50 metros. Um metro quadrado, sem o rodapé, né? Exato. Acabado, mas sem o rodapé. E carpete de madeira, a gente também tem o preço bom aqui na World Carpets. O carpete de madeira quality, acabado também, sem o rodapé. Vai sair por quanto? A partir de R$ 24,90. Esse aí seria R$ 24,90, né? Um quality. Com todas as cores. R$ 24,90, um metro quadrado pra você. Fora isso, olha as opções que eles têm de tapetes, de passadeiras, de persianas. E aqui, a linha de carpetes da Bandeirante, por exemplo, do Clemadri. Vai sair por quanto? Apenas R$ 12,90. Completo? Esse é acabado, um metro quadrado. Com o cordão, viu gente? E também o Austin da Tabacol vai sair por quanto? Vamos arrasar nesse preço. Apenas R$ 13,50. Esse tá muito barato, gente. R$ 13,50 também. A gente vai mostrar esse tapete da Tabacol. Qual é a medida? 1,5 por 2. 1,5 por 2. Arrasa no preço, Uriel. R$ 55,00 a peça. A peça? R$ 55,00 vai ficar sem tapete? Por quê? Tem que correr pra cá ou então? É só ligar que eles vão até a sua casa. World Carpets, segunda a sexta, das 8 até 19 horas. Sábado, das 8 até 14, rua Tanque Velho, 1859 Tucuruvi, telefone. 6,951-3472. Quatro vezes sem juros pra você. World Carpets. Tem.